Música Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu nasci, só você e ele E nos olhos o espelho da paixão Não vai, como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde, por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração No meu coração O meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor Eu não quero ver Você partir E aquela porta Se fechar Eu só Quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma